Sábado às 4 horas da tarde começa a decisão do campeonato sergipano e a primeira partida da final entre Confiança e Itabaiana vai rolar no Batistão e no dia 6 o campeão 2017 vai ser definido em Itabaiana, mas hoje já tem bola rolando na última rodada do hexagonal e o Sergipe vai disputar a última vaga na Série D contra o Amadense lá em Tobias Barreto. O Sergipe não conseguiu chegar à final e brigar pelo bicampeonato, mas o jogo contra o Amadense virou uma decisão para o Colorado. A gente não pode nem sonhar em deixar escapar essa vaga, então o empate nos favorece, mas a gente vai para vencer. Com 12 pontos o Sergipe ocupa a terceira colocação no hexagonal. O time precisa pelo menos de um empate esta noite para garantir vaga na Série D de 2018. A gente tem a vantagem também do empate, mas só que é claro, a gente não vai entrar com esse pensamento, vai entrar com o pensamento da vitória para buscar esse jogo da Série D, caso o Sergipe não consiga o acesso nesse ano. A equipe tem problemas para a partida. Com uma lesão no joelho, o lateral Carlos Henrique não joga. Com o joelho inflamado e suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Ramalho também desfalca o time. Será o terceiro jogo entre as duas equipes este ano. Até agora, houve um empate em Tobias Barreto e uma vitória do Amadense em pleno Batistão. O Sergipe espera hoje à noite se despedir com uma vitória convincente. Com a mudança do técnico, ele impôs a filosofia de trabalho dele e a nossa equipe assimilou bem. E tenho certeza que a nossa equipe vai fazer um grande jogo e vai sair com os três pontos, que é bem importante para a gente.